Fala meus amigos, tudo bem? Bora para mais um vídeo? Vamos lá então. No vídeo anterior, a gente parou no seguinte ponto, a gente enviou uma requisição de cadastro de usuário, não retornou nenhum erro de execução, porém, na hora que a gente foi verificar no nosso banco de dados, os dados que nós enviamos não foram persistidos. E aí a gente ficou sem saber o motivo disso. Então nesse vídeo aqui, hoje, nós vamos fazer uma implementação que vai trazer uma mensagem de erro para a nossa tela caso aconteça algum erro em algum determinado momento previsto dentro do nosso sistema. Beleza? Vamos lá então. Antes de começar, se você está gostando dos vídeos que eu tenho gravado, eu te peço que você dê um joinha aí nesse vídeo, já aqui no começo do vídeo. E se você ainda não estiver inscrito no canal, faça sua inscrição. Lembrando ainda que se você quiser receber avisos de vídeos novos por e-mail, aqui embaixo tem um link, e aqui na tela em algum lugar também deve aparecer esse botão, que você pode clicar, preencher seus dados, e aí eu vou te avisar por e-mail quando tiver um vídeo novo. Beleza? Então agora vamos pôr a mão na massa e vamos implementar essa funcionalidade. Aqui o meu workspace já está devidamente aberto com o servidor rodando, você pode observar aqui embaixo. E nós temos aqui as classes, eu vou fechar o que não vai ser utilizado aqui. Vamos encolher essas pastinhas todas. E vamos lá. Você vai abrir o seu projeto e nós vamos trabalhar no nosso controller, ou seja, o controller de usuários. O users controller. Aqui é onde a gente fez essa verificação, a gente vai mudar especificamente essa área do código. Nós vamos usar o recurso de sessão do Largo para ele transmitir para a nossa view o que tiver de mensagem enviada do nosso service. Se você lembra bem, você vai ter na sua memória que o nosso service, a gente programou ele para retornar um array sempre que tiver um sucesso ou quando ele cair em alguma exceção. E aí é essa mensagem que a gente tem que ela vai ser passada para a view através de session. Então, como é que a gente faz isso? A gente chama o método session do Largo e a gente vai acionar um outro método, que é o flush. Este método flush, ele é responsável por enviar essa sessão uma única vez para a nossa view. Então, se a gente manda através do flush e atualiza a página, aquela sessão já vai ter sido perdida. Ela não vai ser persistida no nosso sistema e não vai gerar lixo dentro da nossa sessão. Beleza? E aí, como é que a gente faz? Primeira coisa, a gente passa dois parâmetros para o flush. Deixa eu só dar um ok aqui do lado, na minha outra tela, senão vai travar o vídeo. Então, vamos lá. Voltando aqui, o flush, ele pede dois parâmetros. O primeiro parâmetro é o nome da sessão que a gente vai dar. Então, a gente pode chamar aí de várias coisas, pode usar o nome que você tiver em mente. Aqui, eu vou usar o nome success. E aí, depois que a gente faz a declaração do nome da nossa sessão, a gente vai passar quais vão ser os dados armazenados nessa sessão. E no nosso caso, vai ser um array. Então, a gente abre e fecha colchetes e nós temos esse array aqui. O que a gente vai enviar para essa variável de sessão? Primeira coisa, a gente vai dizer se obteve sucesso ou se, por um acaso, obteve um erro. E a gente vai usar a mesma forma que a gente utilizou lá no service. Então, a gente vai ter o atributo success. A gente vai definir um valor aqui. Enquanto, eu vou deixar sem declarar mesmo, só para a gente continuar com os outros dados. E aí, em seguida, a gente tem a mensagem se teve êxito ou não. E então, a gente pode trazer qual foi a mensagem, tanto para êxito, quanto para erro. A mesma coisa, realmente, que a gente fez lá no service. Então, messages. Pode ser mais que uma, na realidade, né? Dependendo de como é que a gente implementa. E da onde que a gente vai pegar esses dados aqui? A mesma coisa que a gente fez aqui embaixo, olha. Então, a gente tem o request success, que vai trazer verdadeiro ou falso. E a gente tem o request message, que só por padrão, eu vou deixar igual ali para não gerar nenhuma confusão. Tá certo? Eu gosto de deixar sempre bem alinhado essas coisas aqui para facilitar a leitura. Então, a gente já está passando para a nossa view, através de sessão, um parâmetro. Uma sessão chamada success, que ele tem um parâmetro success, que vai dizer se é verdadeiro ou se é falso. E o message, por exemplo, success podia ser type, code, poderiam ser várias coisas. A gente poderia até passar aqui um status code 404, 503, dependendo de como é que for a exceção que a gente trata. Mas aí a gente começa a entrar muito no tratamento de exceções. E se a gente entrar nesse núcleo de tratamento de exceções, a gente precisa fazer uma série de vídeos inteira a respeito disso. Então, por enquanto, a gente deixa isso aqui bem simples, somente para a gente saber se teve êxito ou se teve erro. E, em qualquer uma das duas situações, qual foi a mensagem gerada, que é o mais interessante para nós nesse momento. Essa verificação do usuário, eu vou mudar ela só para ficar um pouquinho mais enxuta. Eu vou colocar ela aqui em cima. Porque se a gente obteve erro e não tiver uma variável usuário, ela vai dar erro aqui embaixo para a gente. Então, o que a gente vai usar? A gente vai verificar se teve sucesso. Copia e cola aqui. Se tiver sucesso, nós vamos atribuir o usuário da mesma forma que aconteceu isso. E como é que a gente pode fazer isso de uma forma mais enxuta? Usando um operador um pouquinho diferente. Então, se ele teve sucesso, ele vai atribuir o data, dois pontos, que é caso a expressão caia em negativo, a gente passa no. E aí, todo esse bloco de código aqui foi substituído por uma única linha de código. Implementado isso daqui, a gente já pode ir lá para a nossa view. Se a gente fazer uma submissão aqui, ele não vai influenciar em nada, porque a nossa view ainda não está recebendo a session. Então, a gente ainda não sabe o que está acontecendo de fato para o nosso usuário não estar sendo cadastrado. A gente precisa, então, abrir a pasta resources, views, user, e aí a gente tem a index. E como é que a gente vai fazer isso? Lembra que a gente está passando por session uma variável chamada success, dentro da session. Então, o que a gente precisa fazer é acessar essa variável lá na nossa view, essa variável de sessão, e então imprimir o que a gente tem armazenado nela. Vamos fazer isso? E aí, então, para a gente fazer essa implementação, a gente acessa a nossa view, e aí a gente vai utilizar o que o próprio blade e o próprio laravel já traz para nós implementar. Então, a gente vai verificar lá, operador do blade, if session, success, opa, vamos copiar para não correr o risco de sair errado, né? Então, a gente já está verificando, olha, essa variável de sessão existe, a gente fecha o if com end if, e se essa variável existir, a gente vai imprimir ela. Ela vai poder vir como um array, como string em alguns momentos, um array dentro de um outro array, e por enquanto aqui, para a gente verificar o erro, eu só vou imprimir essa variável na tela como ela vem. Então, a gente não vai nem tratar o array todo bonitinho, para ele ficar bem organizado não, tá bom? Então, a gente cria um h3 aqui, para ele ter um destaque um pouco mais na nossa tela, e aí a gente imprime qual variável dessa sessão. Bom, a gente já entrou na variável, e a gente tem duas posições nessa variável, o success e o message. Então, a gente vai imprimir o message aqui dentro. E aí, como é que a gente faz isso? A gente precisa, de novo, acessar a sessão, e então acessar essa posição da variável success dentro da sessão. Como a gente faz isso? Deste modo, aqui. Então, só para não ficar perdido, nós pedimos a sessão success, como ela é um array, ela tem uma posição message para ser impressa na tela. A gente pode salvar esse arquivo. Se a gente atualizar a página, não vai acontecer muita coisa. Ele vai dar o erro do token, uma vez que a gente está usando o CRSF de verificação. A gente entra na nossa página e faz o envio. Ele ainda não imprimiu a nossa sessão. Então, o que a gente pode fazer aqui? Se ele não está recebendo essa sessão, a gente tem que tentar verificar o que pode acontecer. A gente pode abrir um else e verificar se, pelo menos, ele está enviando alguma coisa. Só para a gente saber aonde isso estaria impresso na nossa tela. Não houve retorno. Então, vamos entrar aqui. Ele está mostrando, não houve retorno. Então, ele caiu dentro desse bloco. Ou seja, a nossa session success não está acontecendo. Ela não está sendo persistida. E a gente tem que entender o porquê. Se a gente invocou session flush success, até confirmar, vamos lá, success, success, ele deveria, a princípio, nos retornar aqui. O que a gente pode fazer nesse caso? A gente pode tentar entender o que houve para aquela sessão não executar dentro do front-end, colocar uma série de verificações. Ou então, uma coisa que a gente pode fazer é verificar se, realmente, o nosso método store está sendo acionado. E um método que nós vamos usar bastante durante o fluxo de desenvolvimento do Laravel, para fazer testes de variável, de retorno, é o dump and die, que o Laravel traz para nós. É um helper que a gente aciona ele da seguinte forma, dd, abre e fecha parênteses, ponto e vírgula. E a gente vai fazer um dump and die da nossa variável request. O que isso vai acontecer? Quando chegar nesse ponto da execução, ele vai imprimir essa variável e ele vai matar a aplicação. Dali para frente não acontece mais nada. Isso é interessante, porque a gente consegue saber o que está sendo armazenado, o que está sendo retornado até determinado ponto, para a gente fazer as verificações que a gente precisa fazer. Então, vamos ver o que está sendo armazenado nessa variável request, neste ponto. Vou atualizar só para o dia das dúvidas e vamos enviar. Olha, ele deu a mensagem, um success falso, qual a mensagem, methods, erro de execução. A gente pode melhorar essa mensagem. Como é que a gente faz isso? Aqui no nosso user service, a gente tem essa variável e, nós podemos pegar aqui, ó, e getMessage. E a princípio ele vai retornar. Dependendo do tipo de classe de exceção, esse método passa a ser getMessage, no plural. E aí a gente vai verificar se a exceção que está sendo retornada para nós, ela tem o message normal, que é padrão na maioria das classes de exceções, ou se nós vamos precisar implementar esse outro método. Vamos fazer esse teste. A gente atualiza e vamos ver. Ele não fez retorno de mensagem. E vamos testar, então, com getMessage. Provavelmente é um erro de validação. Não, ele não pegou. ValidateException, getMessage. Ele não retornou para nós. Então, vamos ver. Diminuto aqui de novo. Variável sem mensagem. Isso não é muito comum. Vamos pegar o getCode. Code zero. É um pouco estranho isso. O que a gente pode fazer? Dar um dump and die no nosso usuário. A gente vai começar a entender em que ponto que nós paramos que a aplicação gerou a exceção. A gente faz a atualização. Ele vai cair aqui. Ou seja, ele não chegou na linha 27. Se a gente verificar aqui, provavelmente ele vai fazer uma impressão de um true. O que nos induz a entender que esse é um erro de validação. A validação não foi bem sucedida. Então, nós precisamos ver o método que a gente precisa utilizar. Não é o getMessage. É o getMessageBox. E aí a gente vai ter o retorno das mensagens. Ou não é getMessageBag. MessageBag. Ô, caramba. Confundindo tudo. GetMessageBag. E ele vai trazer as mensagens para nós nesse formato. Então, ó. O que ele está dizendo? Campo CPF é obrigatório. E o campo nome é obrigatório. Então, vamos voltar. Atualizar essa página. Passar o CPF. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2. E o nome. Vamos enviar. E vamos ver o que vai acontecer agora. Ou seja, ó. Ele deu um erro. Por que ele deu esse erro? A classe CarryException não existe o método getMessageBag. Ou seja, a gente caiu em uma classe de exceção diferente da que a gente estava usando. Então, o que a gente precisa fazer? A gente tem que checar qual o tipo de classe que a gente está usando. E aí, então, usar o getMessage comum. Como que a gente pode fazer isso aqui dentro? A gente pode usar um switchcase. Switchcase. Então, o que a gente vai usar? Eu vou usar uma colinha porque são três classes que nós vamos usar aqui de verificação. É a classe CarryException, que por sinal, é a classe que está dando a exceção para nós agora. A classe ValidatorException, cuja tem o método getMessageBag. E a Exception, que é a classe padrão de exceção. Então, a gente vai ter lá, case, confundindo, case, class, dois pontos, dois pontos. Ou seja, a gente está verificando se o que a gente vai inserir nesse switch aqui é uma classe deste tipo. Case. Case Class. E aí, aqui, então, dois pontos. Opa! Dois pontos. Soto completo aqui, quebrando as pernas, hein? E a gente tem um default aqui também, que é importante. Então, o que a gente vai colocar aqui? Se a gente está verificando qual classe é, a gente precisa perguntar para essa variável de qual classe ela é. Que todas elas vão herdar da classe Exception. Então, isso aqui vai ser bem funcional. A gente tem um método PHP que se chama getClass. E a gente pode utilizar ele. Então, ou seja, switch getClass variável E. A gente vai perguntar qual é a classe da variável E. A gente vai verificar aqui. Então, se for uma carryException, a gente vai retornar return e getMessage. Se for uma classe ValidateException, getMessage.Bag. Se for uma classe Exception, retorno getMessage. E default também getMessage. Por exemplo, se acontecer alguma coisa diferente aí, a gente vê o que vai acontecer. E também, nesse caso aqui, a gente está retornando. Porém, a gente não está retornando no padrão que a gente precisa. Então, a gente tem que adaptar isso também. Então, eu já vou utilizar uma edição múltipla aqui. A gente coloca isso dentro de um array. Com o success. Aqui dentro, como falso. E o message aqui dentro. Recebendo o nosso retorno propriamente dito. A gente fecha o nosso array. E põe um ponto e vírgula aqui. Só que esse return também tem que sair daqui. Ele tem que vir antes da declaração do nosso array. Opa! Mais uma e assim. Eu deixo uma outra. Então, return. E ele retorna o nosso array de mensagem de erro. É a melhor forma de fazer? Não é. Você pode observar que a gente replica código aqui de forma desnecessária. A gente tem uma... Existe uma forma melhor para a gente tratar. E quem sabe a gente vê ela aí com mais tempo. Tá bom? Então, a gente encerra aqui. Corta aquele código. E a princípio, já é para mostrar uma mensagem de erro aqui para nós. Já atualiza. E vamos ver o que ele vai falar para a gente. Ó. Connection Refused. Ou seja, eu não estou com o meu banco de dados rodando. Então, vamos lá. Provavelmente, você deve ter obtido ou sucesso ou então com outro erro. Vamos ver. Tem que chegar nesse ponto aí. Preciso rodar o nosso servidor aqui. Beleza. Então, vamos lá. Atualiza a requisição. E vamos ver. Ó. Ele deu uma violação de chave. O campo phone, ele não pode ser nulo. Então, o que a gente faz? Para não cair numa carry exception, a gente vem no nosso validator. E diz, olha. O phone, ele é required. E a gente vai resolver esse problema do phone. Então, a gente já pode verificar também dentro do nosso database, migrations, create user. Cadê? A gente tem que ver quem é obrigatório aqui nessa tabela nossa, para a gente já poder fazer toda essa verificação lá no nosso validator. Então, a gente tem... E como é que a gente verifica isso? A gente vê se ele é um new able, ou seja, se ele permite um nulo. E se ele não permite um nulo, nós temos que pedir obrigatoriedade nele. Então, a gente tem o nome, o telefone. Todos esses três são no able. O e-mail, ele é required e também ele é único. E a gente tem o password que a gente permite nulo. E o status e a permissão, apesar de não serem campos new able, a gente já tem um valor default inserido aqui. Que a gente faz ele não ser obrigatório para o nosso sistema. Então, a princípio, a gente está com essa configuração correta. A gente só tem o e-mail, que ele é required and unique. Então, já vamos otimizar essa verificação aqui também. Ah, ele não está aqui. Então, já vamos inserir e otimizar ela. Então, e-mail. A gente vai dizer que ele é required. E aí, a gente vai dizer que ele é unique. Unique aonde? Ele é unique, dois pontos, na tabela users, vírgula, email. Ou seja, lá no campo e-mail da tabela users, email é unique. Então, vamos atualizar. Ele provavelmente vai dar um erro com o message bag, dizendo que o e-mail é obrigatório. Ele não deu mensagem para nós. Isso não é nada interessante. Deixa eu ver se eu errei essa verificação aqui. Pode ter sido isso. Não, não foi isso. Então, vamos descobrir. Se ele está com erro, tem que descobrir o que está acontecendo. O seguinte. Get message. Se ele não caiu em nenhuma dessas quero exception, aqui nós vamos passar qual que é a classe que aconteceu nessa mensagem, aqui dentro do nosso default. Deixa eu ver o que pode ser que aconteceu. Ele tem um validator exception. Muito estranho, porque era para ele cair aqui dentro do validator exception. E ele caiu dentro do nosso default. Que estranho isso. Ah, obviamente. Nós não chamamos essas classes aqui, ó. E aí, é óbvio que elas não vão estar visíveis aqui para o nosso código. É uma anubada aqui. Então, a gente chama use the data exception. E aí, eu vou fazer uma cola aqui dessa care exception, que eu não lembro exatamente ela. E exception também. Então, vamos lá. Aqui a care exception, ela está no pacote illuminate database carry exception. E a exception padrão, ela já está dentro do namespace raiz do projeto. A gente não precisa colocar nada além da exception. E aí, quando a gente usa a exception aqui, a gente só precisa tirar essa barra invertida que a gente usou aqui, que aí ela já vai estar dentro dessa classe visível para ela. Não precisamos fazer nada além daqui. Tá joia? Então, vamos lá. Ele vai trazer um erro para nós agora. Trouxe um message bag. E aí, vamos ver o que ele vai falar para a gente. Lá no e-mail, o campo e-mail é required, ou seja, a gente enviou naquela requisição. A gente precisa enviar ele agora. E o telefone, ele é required. Salve engano, a gente tinha enviado. Então, vamos verificar se o nome do campo lá no nosso front-end está com esse mesmo nome. Vamos ver. Vamos ver. Input phone. Beleza, está com o nome correto. E-mail. Então, vamos lá. Vamos voltar aqui na nossa view e preencher esses dados e enviar novamente. CPF 12312312. Nome, Guilherme. Telefone 3535353535. Ixi, eu até esqueci como é que foi aqui. 3535353535. Opa, foi mais um 35 aí que dá certo. E o e-mail. É e-mail.com. Vamos ver. Agora ele deu um novo erro. O campo birth, a gente não verifiquei. Aliás, a gente verificou junto aqui, mas eu não notei que ele é um... Não, ele é um label. Ah, que coisa estranha. Ele não tem um valor default. Talvez, quando eu fiz esse migration, eu tinha colocado ele como um valor padrão. Aliás, como campo obrigatório. Então, talvez, aconteceu isso aí. Vamos verificar. Deixa eu abrir o banco de dados. Peraí que ele saiu na outra tela. Deixa eu trazer ele pra cá. Já fechar essas coisas que não são importantes. Investimento, banco de dados de investimento. Ah, mas aí eu tô querendo demais também. É, o meu banco de dados, que a gente tá usando, ele está zerado. Não existe tabela para ele. Ou não, eu acho que... Não, me confundi aqui. Existe sim. Tem a treinada do banco errado. Bom, vamos lá. A gente tem a tabela de users. Deixa eu abrir ela. Eu já jogo aqui na tela. Um minuto. Beleza. Aqui agora eu não preciso nem chamar a edição de vídeo. Vamos lá. O banco de dados tá aqui. A gente tem o campo birth. Ele é um not null. Ou seja, a minha migration, ela tá diferente. Eu preciso resetar essa migration. Caso você esteja com esse mesmo problema, eu em algum momento devo ter alterado essa migration sem fazer a atualização do banco. O que a gente pode fazer? Ou adequar isso manualmente, dentro do sistema que a gente tá usando aqui. Ou então, reenviar, resetar a migration e executar ela de novo. Porque aí ele cria isso da forma como tem que ser criado. Aí eu vou fazer por aqui porque eu já tô com o banco de dados aberto. Mas nada impede você rodar o comando php peraí, php artza migrate reset e aí ele vai desfazer todas as migrations e aí depois você manda o outro comando php artza migrate menos menos seed pra ele já criar as tabelas e enviar os dados default que a gente criou lá na nossa seed. Beleza? se você ficar com dúvida nesse nesse ponto aí deixa um comentário. Já sabe como é que funciona. Deixa um comentário aí que a gente conversa a respeito. Beleza? Então vamos lá. Já salvei aqui. E esse campo ele não tem que ser obrigatório mais. Vamos lá. Ó, agora ele deu usuário cadastrado. Isso é um bom sinal. Ele deu usuário cadastrado. Retornou o user pra nós. Vamos ver então se ele criou. A gente tem três usuários já cadastrados e a gente tem que ter um quarto usuário na hora que eu atualizar essa tabela. e cá está ele. O nosso usuário Guilherme telefone, e-mail. Só que ele não criou uma senha porque a gente não passou a senha ali então ela foi nula. E todos os outros dados como permissão, status, created at, tá tudo bonitinho aqui. O que a gente precisa então fazer agora? Primeira coisa é deixar a aplicação seguir adiante. A gente pode tirar esses dumping dies que nós usamos aqui. Deixa eu só dar uma limpada na workspace. E vamos lá. Aqui a gente já não está usando mais o dump in die então a gente pode fechar a classe de user service que ela já está trabalhando como ela precisa estar. A classe de validação também deixa ela fechadinha. E vamos lá. Esse dump in die nesse momento aqui nós não vamos usar dele mais. A gente quer que a aplicação agora que a gente já viu que funcionou a gente precisa que ela siga adiante. E aí qual que é o resultado esperado aqui? A gente tem a variável request e nós vamos passar ela por sessão. Essa sessão a princípio ela não está funcionando. Se ela continuar sem esse funcionamento nós vamos trabalhar isso no próximo vídeo porque senão vai ficar muito extenso aqui. Então vamos ver se ela vai realmente funcionar agora que a gente sabe que o registro está sendo criado com sucesso sem nenhum erro de execução. Deixa eu atualizar. E olha ele não trouxe retorno da session. então no próximo vídeo a gente vai entender o que que fez essa variável de sessão não funcionar no nosso projeto. Se a gente verificar lá no nosso banco de novo ele provavelmente criou mais um registro que a gente atualizou aliás não minto ele não criou um outro registro porque a gente está usando o CSRF então ele não vai criar esse registro mesmo não. Mas se a gente pedir um novo cadastro 123 123 123 123 Akino telefone 123 4 123 4 e o e-mail a gente já pode até verificar aqui como a gente não está usando ele não vai retornar a mensagem porque a nossa session não está funcionando. Então eu vou colocar um e-mail diferente só para a gente verificar se o cadastro aconteceu com o previsto e vamos lá. Ah, ele deu problema do token porque eu só atualizei a página. Vou entrar nela de novo. Então vamos fazer esse teste. Agora vai, hein? 123 123 123 12 o nome telefone 35 1234 1234 e-mail mesma coisa a gente põe um e-mail diferente vamos ver. Ele chegou aqui na nossa vida de novo não deu nenhum problema de execução infelizmente a nossa mensagem ainda não está como a gente pretende que ela esteja e vamos ver o nosso banco está lá o registro criado. Então para o próximo vídeo a gente vai trabalhar a manipulação dessa sessão a gente vai fazer ela funcionar aqui na nossa tela e a gente em seguida vai realizar a listagem dos usuários aqui na tela. Afinal de contas a gente já está cadastrando a gente precisa ter visível esse resultado aqui na nossa tela porque o nosso usuário ele não vai ficar entrando em SGBD para ver se deu certo. Beleza? Se você gostou desse vídeo e assistiu aqui até o final deixa o seu like aí no vídeo compartilha com o seu amigos ele pode ajudar algum deles e se você não está inscrito no canal ainda eu peço que você se inscreva isso é uma coisa interessante que faz eu entender se o conteúdo que eu estou gravando aqui está sendo legal ou não e aquele outro aviso se você gosta de receber notificação por e-mail aqui embaixo tem um link que você pode se inscrever para receber novidades sobre vídeos no seu e-mail diretamente sem precisar estar online no YouTube para saber beleza? Então a gente se vê no próximo vídeo grande abraço e até lá